A dor de uma mãe na despedida do filho querido. O desespero de uma esposa que não se conforma com a morte violenta e inesperada do marido. Trabalhador, cuidava muito bem do filho, só estava no local errado. A indignação de uma tia que se resume em uma pergunta. Quem teria motivo de dar fim na vida de um rapaz de 26 anos? Que não tinha uma multa, não tinha uma passagem. A pergunta é, quem é que tirou a vida do Brian? O mistério em torno do desaparecimento de um homem que saiu para se divertir com amigos e acaba encontrado dois dias depois em um córrego com sinais de violência. Brian saiu sozinho de casa naquela noite. Ele convidou a esposa para ir junto com ele até uma quermesse. Mas ela estava cansada e preferiu ficar em casa cuidando do filho do casal que tem apenas 3 anos de idade. De lá, Brian resolveu passar em um bar, onde encontraria alguns amigos do bairro. Mas ninguém sabe ao certo se ele estava mesmo sozinho ou se havia mais alguém no carro junto com ele. Já que o banco do carro foi encontrado virado para frente, dando indícios de que poderia ter mais gente no veículo. O carro, inclusive, continuou estacionado no mesmo lugar onde ele deixou, próximo ao bar e sem nenhum sinal de arrombamento. Aí eu fui até o bar do lado e perguntei se não tinha visto ele e tudo. Aí eles me mostraram a imagem para poder ver se era ele mesmo, que ele estava com a blusa vermelha. Aí saiu um cara do bar, que eu não sei quem é esse cara, que pegou e falou assim, ah, o rapaz de blusa vermelha, eu falei, é, ele sabe onde você vai encontrar ele? Lá no IML. Mas ele falou muito convicto, então alguma coisa ele sabe, alguma coisa ele viu. A possibilidade de latrocínio foi praticamente descartada, uma vez que o telefone celular estava dentro do porta-luvas. E a chave do veículo foi encontrada no bolso da vítima, cujo corpo estava na beira deste córrego, que fica aqui bem na divisa entre Cotia e Osasco, na Grande São Paulo. Quer dizer, nenhum objeto de valor ou pertence foi levado de Brian pelo autor ou pelos autores desse crime. Marcia imaginou que o marido voltaria bem para casa depois de um momento de descontração. Jamais imaginou que o convite para ir a Kermesse seria o último contato com o Brian. Ele estava feliz e nunca reclamou ter sofrido qualquer tipo de ameaça. Eu sempre falava, Brian, fica em casa, não sai, por favor, sempre tem alguém ruim. Aí depois desse bar, depois que ele saiu de lá, que ele voltou para o Santa Maria nesse bar, eu tenho certeza que a maldade começou dali. Alguém se enfesou com ele e fez isso com ele. A perícia encontrou perfurações no corpo de Brian, que indicam uma possível tentativa de defesa do jovem instalador de internet, que sonhava em abrir uma hamburgueria com a esposa. Brian foi executado por pelo menos cinco tiros. E segundo testemunhas, a chance dele ter sido assassinado naquele córrego onde o corpo foi encontrado é grande. Uma vez que a própria tia dele, que mora ali naquela região, lembra ter escutado barulhos de disparos em um horário compatível em que frequentadores do bar disseram tê-lo visto saindo. O primeiro gesto dele foi levar a mão para frente. O primeiro tiro dele pegou no braço. Ah, ele estava na posição de defesa, sim. Sim, ele levou um tiro no braço e saiu no ombro. Então ele se defendeu e do jeito que ele caiu, provavelmente ele foi correr, fugir. Porque às 4h27 da madrugada a gente escutou o primeiro tiro. E a gente escutou cinco disparos. A gente só não imaginava que era ele. Pai de dois filhos, o primeiro de um outro relacionamento. Trabalhador, sem vícios e sem antecedentes criminais. A execução de Brian é tratada por todos que o conheciam como um grande mistério. A única coisa que eu peço é justiça, porque ele sempre foi uma pessoa boa. Por enquanto, nenhum avanço sobre a identificação de suspeitos foi divulgada pela polícia civil. O carro da vítima, que chegou a ser retirado do local pela família, vai passar por perícia. Assim como o telefone celular. Quem matou o Brian não deixou pistas, mas pode ter sido flagrado por câmeras como essa, espalhadas em pontos estratégicos do córrego, que virou palco de uma execução fria e covarde. Pode ser que seja planejado, a gente nunca sabe a cabeça do ser humano. A pessoa, ela, é como eu ainda falei pra você, um olhar, um gesto, é como se estivesse desafiando outra pessoa. Até onde a gente vai com esse tipo de situação, de ter que enterrar um rapaz de 26 anos, com dois filhos. A gente sempre espera os jovens enterrar os mais velhos, não os mais velhos enterrar os jovens.